O Balão do João Sobe pelo ar Está feliz o petiz A cantarular Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O Balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz A cantarular Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar O Balão do João Sobe, sobe pelo ar Está feliz o petiz A cantarular Mas o vento a soprar Leva o balão pelo ar Fica então o João A choramingar A choramingar A choramingar A choramingar A choramingar Obrigado.